A idade de hoje é Perigosa. Durante 14 anos ela foi casada com o Barão do Pó, um dos chefes do tráfico na favela da Rocinha. O apelido dela inclusive era Baronesa do Pó. Hoje ela tá fora do mundo do tráfico, virou escritora, tema de novela e exemplo de superação. Ela ganhou até um clipe com o próprio nome. A musa inspiradora da Júlia Napais, a bebê perigosa da vida real, Fabiana Escobar! E tem um dado importante, vou pedir pra banda tocar de novo porque hoje é aniversário dela. Parabéns pra você! Boa! Muito bom! Veio comemorar com a gente! Mas eu quero saber, do que tem medo a bebê perigosa? De nada? Medo, gente. Acho que eu não tenho medo. Tenho medo dos meus filhos morrerem só. O medo é esse mesmo? Lá na Rocinha, lá no meio da confusão. Agora, com o que tá acontecendo na Rocinha, você não fica com medo? Não. E tu tá uma malandrona. Não, existe uma tensão, assim... Como é que estão lá as coisas? Você que mora lá... Tenso. Tenso? Tenso, assim... É uma guerra... Entrou na fase daquela guerra psicológica, assim. Terror psicológico. A gente, todos os dias, acha que vai acontecer alguma coisa. Que é uma tragédia anunciada que vai acontecer. Vocês já estavam esperando por isso lá, por exemplo? Não. Começou sem... A gente tá esperando, mas agora a gente já sabe que vai acontecer. Os moradores sabem antes que vai dar... Não, nesse caso, não. Aconteceu. Isso é uma briga interna. Aconteceu. A partir desse racha, os moradores já sabem que vai ter um conflito. Só que ainda não chegou o momento adequado. O conflito, você diz, das guerras e facções, não? Você não fala nem da polícia. Polícia, não. Polícia, esses dias, até... Os moradores ficam, assim, sendo revistados, casa sendo revistada, porque a polícia tá procurando. Mas isso é só pra inglês ver, é só pra população achar que tá vendo? Adianta revistar o pessoal que sobe o morro? São eles que tão levando coisa? Ou não? Na minha opinião, freou o conflito. Melhorou? Deu pausa. Deu pausa. Deu uma seguradinha. Deu, mas a gente sabe também que a polícia não vai poder ficar ali pra sempre, nesse número de homens. Então... A população tem mais medo da polícia ou dos traficantes? Dos dois, cara. Ó, essa, por exemplo, essa guerra agora, ela é complicada, por quê? Os... Como é uma briga interna, todos eram dali, eles brigaram entre eles, eles sabem quem é amigo de quem, quem dá cafezinho pra quem, a tia que dá água, o outro que é primo, o outro que é tia... Então, fica todo mundo assim, meu Deus, e se o fulano agora é inimigo do ciclano, ele sabe que eu sou amigo, ele vai vir me pegar. A polícia não sabe direito, porque no morro, olha assim, pô, todo mundo é morador. Agora, os próprios traficantes, eles sabem tudo do morro. Então, ele chega, eu virei inimigo do outro, eu sei que você era amigo dele, mesmo sem você ser bandido, você vira meu alvo. Porque eu posso achar que você tá passando mensagem pra ele, né? Então, isso deixa os moradores mais vulneráveis. E o que tá acontecendo agora, é o pior conflito que você já viu? Eu acredito, lá já aconteceram outros, mas é histórico, porque foi um troca-troca de facção. Você já não sabe mais pra quem tu tem que... A gente já, ninguém sabe direito o que que tá acontecendo. E uma fofocada, e meu telefone gritando, e áudio, e vídeo, mandaram vídeo até da Síria, falando que era lá. E a Rocinha, gente, é informação, ela é muito rápida, assim. Você mandou um áudio pra alguém, em três segundos, todo mundo... Chega pra todo mundo. Duzentas mil pessoas. Todo mundo intocado, pensando, pode a qualquer momento acontecer um negócio. Esperando, esperando, assim. E as crianças sem ir pra escola, porque aí evita ônibus escolar, tudo. Ônibus não atravessando a Rocinha, mototáxi parado, comércio fechado. Isso é um prejuízo muito grande. A Rocinha não para, ela funciona 24 horas por dia. A Rocinha é uma cidade. É. Porque, quantos habitantes tem a Rocinha? Tipo, duzentos e cinquenta mil. Só na Rocinha. Se diminuir um pouco, é pouco também. Porque a última vez que eu olhei o censo, tava duzentos e poucos mil. Então, a vida ali, tem gente que não sai de lá, né? É, vive ali porque ali tem tudo. A pessoa não... Ela não tem necessidade. A não ser que seja uma vontade dela de conhecer o mundo. Tudo ali se basta. Tem tudo. Todos os serviços, assim. Que você paga, né? Claro. De graça tem a UPA. Tinha a biblioteca, mas foi fechada. Sei. Por conta dessas coisas? Não. Foi fechada por falta de verba do governo. Ah, obrigado, governo. Sucesso. Tinha a biblioteca, mas foi fechada por falta de verba do governo. Tinha a biblioteca, mas foi fechada por falta de verba do governo. Tinha a biblioteca, mas foi fechada por falta de verba.